o carro na rodovia PB032 que vai para Pedras de Fogo. Ele era suspeito de ter roubado um carro lá no bairro dos bancários, aqui na capital, e estava sendo perseguido por policiais rodoviários federais. Veja. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal perseguiu um motorista, que segundo eles não obedeceu a ordem de parar durante uma fiscalização nesse posto da PRF, que fica localizado em Mata Redonda. Na fuga, o condutor perdeu o controle do carro e capotou nesse trecho da PB032, em Pedras de Fogo. Jadson Rodrigues Machado era suspeito de ter roubado a Hilux no início da tarde dessa quinta-feira no bairro dos bancários. Nós recebemos a informação que uma Hilux vermelha teria sido tomada de assalto no bairro dos bancários por dois elementos armados. Recebemos a informação via a nossa central de operações e, por volta de umas cinco horas da tarde, nós estávamos numa fiscalização em frente à nossa unidade operacional e avistamos a viatura chegando ao veículo, possivelmente o veículo roubado, com as mesmas características, com a mesma placa que foi repassada na ocorrência. E damos ordem de parada, ele não respeitou, jogou o veículo sobre a equipe policial e nós iniciamos o acompanhamento ao veículo. Ele saiu da rodovia, adentrou aqui a uma rodovia estadual, continuou a fuga e aproximadamente uns seis a oito quilômetros, o pneu estourou e ele perdeu o controle do veículo, vindo a capotar e colidir com a árvore. E olha, depois que houve aí o trabalho da perícia, esse motorista foi identificado como Jadson Rodrigues Machado. E numa consulta ao sistema do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi constatado que esse homem respondia por diversos crimes, inclusive ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de roubo, receptação, estelionato, formação de quadrilha e também a tinha mandado de prisão em aberto. O veículo recuperado aí nesta ocorrência já foi devolvido ao proprietário. Aliás, o que sobrou dessa Hilux, ela foi devolvida aí ao proprietário, porque a Hilux ficou completamente destruída aí nesse acidente. Era uma perseguição da PRF a um homem que teria roubado aí esse carro lá no bairro dos bancários, aqui na capital. E cinco pessoas ficaram feridas, nunca apontado.